O Rio de Janeiro Felipe, a gente já passou tanto tempo aqui relembrando histórias legais da tua carreira, da tua trajetória que eu acho que tu é bom de memória Eu sou bom de memória Eu vou te desafiar aqui, deixar o nível mais difícil Vamos lá, tu lembra onde tu tava em maio de 2013? Maio de 2013? Não lembro Não? Então estagiário, vamos ajudar o Felipe Ó, temos imagens Isso foi em maio de 2013? Sim Meu Deus, que cabelo é esse? Meu Deus, o que é isso? Parece um restaurante, o que tá acontecendo aí? Eu sei lá, na verdade eu lembro Eu lembro que foi um programa de TV que a gente participou Mas, nossa, meu Deus, que cabelo é esse, gente? O que é aquilo na minha cabeça? Parece uma árvore de Natal com meu cabelo, sei lá Pra falar a verdade, foi teu primeiro programa de TV, né? Eu lembro, deve ter sido o primeiro mesmo Foi aqui em Goiânia, num bar, teve outras participações também, a gente cantou a Rocha Comtequisa, que foi a minha primeira música Meu Deus, eu pesava uns 15 quilos a mais nessa época e tinha esse cabelo aí, maravilhoso Chiloso, bem assim, espetava um, né? Bonito, né? Falei isso Tu lembra mais algum detalhe? Foi teu primeiro programa de TV, tu tava empolgado nesse dia? Tava emocionado, tava feliz? Tava nervoso, né? Porque eu nunca tinha visto uma câmera na minha frente Nunca tinha gravado um programa de TV Mas foi um dia feliz demais Eu acho que eu tinha 17 anos, 16 pra 17 anos nessa época E fazendo assim uma reflexão, tu acha que tudo aconteceu no tempo certo? Tudo aconteceu no tempo certo, Thay, porque eu acho que a minha carreira, eu sempre planejei tentar fazer o mais tranquilo possível, com o pé no chão, subir degrau pro degrau Eu acho que as coisas sempre acontecem no tempo de Deus e eu coloco sempre tudo nas mãos de Deus e tudo tá acontecendo da forma como Ele planejou E além do tempo certo, né? Da hora certa, das coisas acontecerem, sempre tem as pessoas certas que cruzam nossos caminhos Eu queria que aqui tu fizesse uma reflexão das pessoas que foram importantes, que apareceram como anjos na tua vida Que te ajudaram e que de alguma forma fazem parte de um momento como esse Eu sempre tenho que agradecer a minha família Por tudo e por todo o apoio que eles sempre me deram Agradecer imensamente aos meus pais por acreditarem demais em mim, os meus irmãos Meu pai que tá sempre junto comigo na estrada, que faz parte do meu projeto, trabalha junto comigo Tenho que agradecer aos meus empresários que acreditaram em mim lá no começo, quando ninguém acreditou Agradecer ao Emmanuel, ao Rafael Vanucci, ao Luiz Henrique E o Luiz Henrique, ele tem um negócio muito especial assim na minha vida Uma cadeira cativa assim no meu coração, porque foi o meu primeiro empresário desde quando eu tinha 15 anos Então ele participou de todos os meus projetos Tenho que agradecer demais a todos os meus fãs Agradecer a todos os compositores que me ajudaram nessa caminhada E tem também uma pessoa muito especial que fez parte disso tudo Que é um dos grandes mentores assim da minha carreira Que é esse cara aqui, meu compadre, o Blenheim Michael Ele foi o primeiro produtor que cuidou de mim E até hoje ele é o único da minha carreira Acho que vai ser pra sempre, se Deus quiser Essa parceria tem rendido muitos frutos assim pra nossas vidas Enfim, tem muita gente que me apoiou, que me ajudou Que eu tenho sempre que lembrar É, coloca aí etc, que aí não esquece de ninguém E etc, e etc, é muito lindo Porque a gente, eu acho que nem todo mundo imagina que por trás de um grande artista Sempre tem várias pessoas muito parceiras, importantes Pessoas pra quem tu viraria e falaria Ainda sou tão seu, de tão parceira que a pessoa é E eu queria que tu dedicasse essa música pra essas pessoas Bora cantar? Vou dedicar essa música pra todas as pessoas Mas quero dedicar essa música pra uma pessoa especial que é o Blenheim Que ele falou pra mim Todas as vezes ele sempre fala que essa música é a que ele mais gosta da minha carreira Pois pronto, uma música pra ele, vamos lá Segura Blenheim, Michael Enchendo a cara Por que que eu não quis passar meu telefone pra ninguém Outra vez Por que que eu corri pro banheiro quando alguém falou seu nome E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Eu ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Eu ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu E eu Chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Cheguei atrasadinha nesse momento não Olha, Filipe, pelo pouco aqui que a gente tá relembrando tua trajetória Todo esse sucesso eu vejo que Aquele sucesso que é uma trajetória sendo Aos poucos, né? A cada passo você tá construindo algo sólido Então eu te desejo vida longa Esse sucesso todo E pra isso eu vou fazer mais um pedido Cantar longevidade Longevidade é o seu sucesso A todo mundo aqui Pra comemorar e celebrar Essa carreira toda Longevidade As nossas vidas Longevidade A nossa saúde A tudo Todas as coisas boas Que podem acontecer pra gente Amém Longevidade Longevidade Pro nosso amor Umas dez vidas ou mais Pra gente viver Se amando em paz A gente não era tão bonito, né? Não era tão provido de beleza Mas vontade, força de vontade a gente tinha demais É, não tinha beleza na força de vontade Tinha muito Mas o início é difícil Mas assim, tem um momento que tu venceu na vida Vamos ver se tu lembra Tu sabe onde tu tava dia 29 de outubro de 2019? 29 de outubro de 2019 Vai pedir a ajuda do estagiário? Vai pedir 29 de outubro de 2019 Vem agora Agora Não lembro Foi o estagiário Vamos ajudar